Ofereço esta rosa para a nossa Rainha do Mar e a Manjá, no seu dia tão especial, 2 de fevereiro. Ofereço para a Rainha do Mar o meu amor. Ofereço para a Rainha do Mar a minha gratidão. Ofereço para a Rainha do Mar tudo de bom. Ofereço a imensidão do infinito nas riquezas e tesouros incalculáveis do mar. Somos mais água. Logo, nossa mãezinha a Manjá é realmente a Rainha, não só do mar, mas também nossa Rainha. Mãezinha querida, receba o meu amor, o meu carinho, a minha eterna gratidão. Axé.